Música Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos para o ar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Vem dançar, vem curtir, tá tudo numa boa É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa Se tem clima de festa, então chega pra cá Solte o corpo, agita e vem balançar Poderosa, gostosa, me deixa louquinho Vai descendo, gostoso, não tá pro seu massinho Ô calor, calor, mas de te ver passar Vem que hoje tudo é festa e vou me acabar Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos para o ar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Hoje eu vim para poder falar Para poder contar o que passou Falar das coisas que ficou guardado E que deixei de lado aquele amor Meu coração foi satinho e entreguei Pois quando te beijei, me apaixonei Só hoje que o tempo já passou Que eu pude perceber que eu errei De calma você eu sei que não tem Que será bem, de toda pra sem Que até hoje eu lembro de ti Que ainda sonho que um dia você vem Amorosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Amorosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor Fale como assim Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar No meu estilo vai e vem Minha cara que tá doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixar muito louca Vem, vem dançar Impine o seu popozão Remexe gostoso Se vai descendo até o chão Amorosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Bem melhor, nem pior E devorou E se quiser conhecer Só tem uma solução E bem melhor Bem melhor, nem pior E se quiser conhecer Só tem uma solução Só se quiser Se quiser puxar o bonde Tem que ter sabedoria Tô 100% humilde Da favela e da favela Porque na favela Tu tem que saber viver Porque se for virar O mano sobrou de você Vem muito E quem se julga o melhor E troca a mulher Vacilão Fica bebendo a linha Tu cortando o último Vemendo sangue e suga Cobra, pega vacilão Favela Estamos à vontade Nós somos Nós somos Favela Estamos à vontade Somos mais você No fim de semana Chega sexta-feira E o baricó na vontade A noite inteira Tem várias latinhas No meio do salão Mexendo a bebida E o bobozão E para os amigos Que tão na atividade Que fortalecem o bairro E deixa a gente à vontade Chega os emissis Pra poder cantar E mostra que o funk Nunca vai acabar A favela Com tudo de lazer Estamos à vontade Nós somos Favela Com tudo de lazer Estamos à vontade Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do Vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto Que eu quero bater Que eu quero focar na futuca com você Mas eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto Que eu quero bater Que eu quero focar na futuca com você Eu vou cair na noite E vou mais adiante Subir o murro pra curtir o baile funk Pra mulherada Meu mano Bate em cabeça Fico à vontade Com os amigos a noite inteira Na atividade E no sapatinho Dorme a becada E sempre colo com o brotinho Eu sou da antiga Não tô de bobeira Sou de buchiba Tipo a de comadeira Eu vou catucar Que eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto Que eu quero bater Que eu quero focar Quando estava triste no meu coração Eu fui para o canto E fiz essa canção Amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para Eu, eu Eu, eu Ainda lembro daquele fome Até hoje Deixar no pensamento Amor, que da alma Se contra a chance Você é melhor de hoje Em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como Faz ainda Para querer você comigo Vendo você e estou no paraíso Eu olho no céu e vejo a nuvem passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo Mas é que não importa quanto você gosta de alguém Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu O coração bateu Eu começo a chorar Estão Eu sou angusti macio, estou apaixonado Você gosta de mim, não quer ficar dizendo Me cavadando, sofrendo, morrendo Eu canto esse rap e eu sou No meu pensamento eu bato o seu recado Quando vou dormir eu fandejo você Já pensei A vermelha, a vermelha, sem poder Morenas lindas, todas deslumbrantes Vocês valem mais um diamante Eu, eu não sei se eu vou atentar Não dá pra botar o bem, seu lugar não passa Isso tome o coração Ele está, ele está, ele é motivação Que me pina, pode bater, não Eu entrei no dia de ter Abre a porta, não deu pra aguentar Aquele Meu coração novamente bateu E o nosso amor enfim renasceu Eu vou temer Pois com satisfação Procure alguém que cure o seu coração Eu olho o posto e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que sou muito novo Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Que lindo Que lindo Como é só isso e essa pessoa me interessa Ela não me quer e não me gosta mais Eu quero mais é que correr atrás Se alguém tem que ter muito valor Que gostei de mim do jeito que eu sou Eu passo o morrer E não dá pra O coração bate Eu começo a chorar Estou Eu sou MC na vida Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado